Dar a volta por cima é sensacional, é a minha vida. Bem-vinda de novo aonde você nunca deveria ter saído, Erika. Eu sempre vou dar a volta por cima. Eu acho que eu aprendi, eu fui orientada assim, pela minha família, de não desistir. E eu vou até o final. E se um dia eu desistir, não me deixa não. Não me deixa não. Se um dia eu pensar, não me deixa não. Mas essa música faz todo sentido. No que eu vivi, no que foi minha vida. Tudo isso junta com a Fênix, de renascer do nada, quando ninguém espera. Quando acha que eu não aguento mais, não vou conseguir. Aí vem a ericota e... E ressurge. Manda essa coisa por ela, dá a volta por cima. Tá, bora lá. Primeiro que... Eu achava que eu tava no meu melhor momento, né? E normalmente é assim. Você sempre se machuca quando parece que você tá no seu melhor momento. E... A gente tava num treino, na Libertadores. Nós távamos fazendo um trabalho de dois pra um. Eu era essa um, que marcava. Espacinho pequenininho. E aí era a Pardal e a Guil pra fazer o golzinho contra mim. Super simples o trabalho, comecinho. Não tinha nada de cansaço. Normalmente a gente fala, ah, se machuca porque tava cansada. Ou... Tava num ciclo menstrual. Ou algo do tipo, né? Se tinha dor. Não, não. Tinha nada. Nada nesse joelho. Nada. E aí, de repente, eu fiz um movimento em que eu tava marcando a Pardal. E quando eu fui, ela tocou a bola pra Guil. Eu fui pra roubar a bola da Guil, a Guil deu corte. E aí, nunca mais voltei. Foi aí que foi meu joelho pra um lado, meu corpo pro outro. E ali eu já senti um estalo. Ali eu já imaginava que já tinha sido. Porque eu já tinha duas vezes passado por essa situação. Essa tinha sido a terceira de LCA. E aí foi ali que eu já senti, coloquei a mão no joelho e já falei. E eu falava, ainda brinquei. Eu falei assim, não, calma que deixa eu colocar o pé no chão. Porque não deve ser. Eu não tenho mais ligamento. Então não deve ser o ligamento. E ela, nesse momento, eu chorava. Ao mesmo tempo, brincava com a situação. Porque eu não queria acreditar. E a partir dali, foi só a ladeira abaixo, modo de falar. Porque é um momento em que o atleta não quer passar por isso. Eu não queria estar passando por aquele momento de novo, sabe? Foi bem... Acho que foi uma das piores mesmo. Foi essa daí. Uma das piores não. Acho que foi a pior de todas. Foi essa daí. A gente acha que sempre é a primeira ali, né? Por tudo que acontece. Ai, nunca passei, nunca passei. Mas cheirei de letra. Primeira, segunda. Agora essa terceira. Foi mais complicado. E ali mesmo, eu já estava com... Nós estávamos meio que cada uma em um quarto, né? E aí a Adri acabou ficando comigo no quarto. Falou, não, eu vou ficar até o final. Fica aqui com a gente. Falei, não, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Não, pô, fica aqui com a gente. Falei, eu quero ir embora. Não quero mais. E aí foi no dia que eu desabei. Porque eu falei, estou saindo mesmo. Acabou ali, né? Para mim. A Adri se apegou muito a isso, né? Se abateu demais. E eu ligava toda hora para ela. Eu falava, para, pelo amor de Deus, de chorar. Que eu não vou chorar, não. Para, para, para. Está tudo bem. Vou assistir os jogos. Estou aqui torcendo por vocês. E vem com a taça. Menos que isso, eu não quero. Vem com ouro aqui. Acho que um dos momentos mais marcantes da minha vida, assim, foi porque na final a Adri vai lá e pega a minha camisa. E ali saiu em todos os lugares. Todos os lugares. Você imagina um monte de gente postando, me mandando. Cara, eu fiquei tão feliz. Tipo, parecia que tinha. Final de jogo. O Corinthians é campeão da Libertadores 2021. E aí eu acho que me deu uma tranquilizada, assim, de falar, ei, calma. Já, já você volta. Mais nove meses e você tira de letra e você volta. Só que aí no decorrer disso tudo, foi difícil, né? Porque eu tinha muitos pensamentos. Acho que dava um mês e você falava, meu Deus, ainda faltam oito meses. Aí quatro meses, esse cara, uma vez eu estou com uma dor que não sai. Cinco meses, seis meses, sete meses, essa dor que não sai. E aí muita coisa aconteceu nesse tempo. E coisas que eu não tinha nas outras recuperações, né? Nas outras reabilitações. E aí eu achava muito estranho isso. Então isso foi me desanimando um pouco. Aí chega um momento que você fala, caramba, acho que eu quero desistir. Acho que meu corpo não aguenta mais. Aí tem um momento que você fala, ei, para de ser louca, sabe? Já passou por tanta coisa na sua vida. Você tem que continuar. Então, opa, volta, Érica. Não era mais o mesmo joelho. Eu já tinha uma cirurgia. E aí em ressonâncias não saía nada disso. Mas sempre saía edema. Sempre saía, está inflamado, está inchado, está alguma coisa. Mas não tinha algo específico. Então era uma reabilitação. Era assim, não vamos acelerar um processo de reabilitação. Vamos aos poucos. E agora seu corpo é diferente. E agora seu joelho é diferente. Já é mexido, já tem. Então vamos dar atenção. Eu joguei muito tempo da minha vida em alto rendimento. Eu não sentia dor. Ah, não, mas você tem uma dorzinha aqui. É normal. Você é atleta. Você tem que parar com isso. A gente tem que parar com isso. Quando você tem uma dor, é alguma coisa te avisando. Você sabe o tipo de dor. Atleta profissional, a base ainda acho que não sabe tanto isso. Não sabe de ferir uma dor muscular para uma lesão que já está ou uma dorzinha. A gente sabe de tudo isso. Vamos ter uma dorzinha aqui, uma ali. Mas assim, não é a dor. Então a gente tem que parar com isso. De que, não, você tem dor, é normal. Não é normal. Está te avisando. E isso vai avisando. Eu acho que eu estou aprendendo isso depois de velha. Agora depois de velha, eu estou aprendendo. Então eu tento passar para as meninas. porque era assim. A Ellen, que passou um bom tempo comigo, foi uma outra jogadora que ficou muito tempo sem jogar. Eu olhava para ela e eu falava eu não vou desistir não, cara. Você não vai desistir junto comigo também não. Não vai não. E a gente chorava junto ali, tudo isso. Eu olhava para ela e falava cara, que menina forte, sabe. Foi uma das meninas que eu falava assim eu não vou desistir, cara. Eu não vou desistir por você. Eu falava para ela eu não vou desistir por você também. Então eu quero que você esteja comigo. Cara, é gostoso porque nós tínhamos pouco contato. Ela tinha acabado de subir da base e ela já se machucou. E aí juntou Eric e Ellen. Erika fala para caramba. Ellen não fala nada. Lascou. Porque aí chegou uma hora que estavam as duas falando a beça e teve uma hora que as duas não falavam mais nada. E tipo, foi muito gostoso isso. Para mim, ela me ensinou muita coisa, cara. Ela me ensinou muita coisa nesses dois anos juntas aí. Ela virou minha... Eu brinco com ela minha monstrinha, né. Porque a bicha é um tourinho. Antes ela não dava um bom dia para ninguém. Literalmente. Ela chegava assim e saia assim. Eu falava, vem, levanta a cabecinha. Você está com vergonha de quê? Hoje dá bom dia, toca, dá um abraço. E aí a gente de pouquinho em pouquinho. É uma excelente jogadora. A gente já sabe. O perfil dela é de guerreira, é de forte mesmo. É de estar dentro, de não tirar o pezinho, de estar sempre colocando o pé ali. É de não falar não. Ela quer sempre não. Sim, 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 sim. Então eu aprendi muito com ela sobre isso daí, sobre as dores dela. Não, está tudo bem não. Está tudo bem não. A dor dela não é igual a minha. A minha dor não é igual a dela. Então eu vou respeitar a dor dela. Eu vou respeitar o momento que ela está passando. E aí ela foi guerreira. Aprendi demais com essa menina, pode ter certeza. Tinha dias que a gente olhava uma para a cara da outra e falava, não quero falar nada não. E só chorava, chorava, chorava. E aí a gente bateu uma na outra e falamos assim, nós vamos sair dessa e a gente vai voltar, cara. E vai ser muito gostoso a nossa volta. Aí eu falei, ela diz, ó, que eu não vejo a hora de você voltar. Vai ser uma das maiores alegrias para mim, pode ter certeza. Porque eu sei o que ela passou. Porque eu estava no dia a dia com ela. Porque todos os dias eu perguntava como é que você está. E não é perguntar como é que você está e virar as costas. Pergunta com a intenção de saber realmente se a pessoa está bem, o que pode ajudar, o que não pode, o que precisava. Às vezes a gente só precisava de um bom dia. Na real, o comecinho, para voltar, eu não estava ansiosa. Porque eu tinha medo. E não era medo de voltar. Era medo de eu ter a ansiedade de querer voltar e realmente falar assim, não, eu estou pronta. Porque eu sabia que eu não ia estar pronta. Então, era esse receio, e não de dentro do campo. Porque aí, a gente conseguiu controlar isso. E eu falei, não estou ansiosa, está tudo bem. E aí, quando eu chego um pouquinho mais perto de que, assim, você pode ir 10 minutinhos com a galera. Fala, putz, 10 minutinhos com a galera. Caramba. E você começa, né, bater um pouquinho mais o coração. Será que vão me cobrar? Será que eu vou acertar essa bola? Será que eu vou conseguir chutar e não vou sentir, sabe, umas coisas assim? Coisas bestas. Coisas que é o simples do futebol. Mas que eu não fazia por muito tempo. Por isso que eu falo de dois anos e às vezes a galera, ah, mas você jogou a Libertadores. Mas para mim foi desde quando eu operei. Porque quando eu joguei, eu não estava 100%. Então, eu tinha dor, tinha dor, tinha dor. Eu não consegui. Então, para mim, foi desde o começo. E aí, a volta. Meu Deus do céu. Quando você está dentro do campo, que você começa a fazer as coisas, e aí você dá um bote, aí você fala assim, ai, deu um bote errado. Mas assim, legal, estou voltando à memória. Aí depois no outro, você já dá um bote, opa, e alguém fala, boa, cara, parece que você já... Por isso a importância da gente se comunicar dentro do campo, da gente incentivar uma outra. porque é muito importante isso. A gente gosta de receber um elogio. Você está voltando, aí você faz um passe, você dá um de cabeça, você diz, boa, Érica, boa, Éricota, boa, não sei o que. Cara, parece que já tinha... a galera está junto comigo de novo, entendeu? Então, acho que esse momento da volta foi muito importante para eu saber dosar. Eu mesmo, não por ninguém. E foi legal, porque toda a comissão falou, vai ser por você. Quando você conseguir voltar, quando você se sentir confiante, a gente vai voltando aos pouquinhos e você vai falando para a gente. Cara, que gostoso, né? Talvez seja simples para as meninas tudo isso. Ah, mais uma semana de jogo, mais uma expectativa, mais uma ansiedade normal. Não. Para mim é completamente diferente, cara. O simples vira complexo, vira desafiador e acho que eu quero isso. É isso que eu quero. Foi muito gostoso passar por isso de novo. Era uma convocação, sabe? Tipo, eu estou indo para o jogo. Se ele não for utilizar, está bom, está tudo bem. Estou no banco, estou lá com vocês aqui, balançando, gritando, torcendo, indo para o aquecimento. Estava feliz para caramba. Aí chega lá no aquecimento também, aquela bandeira logo no começo, eu nem imaginava aquilo. Que isso, que carinho da torcida, da galera. Aí fui procurar saber que tinha feito tudo. Aí Veridiana, Bia, Fábio, uma galera. Aí quem foi? A dona do tráfico todo, que eu falei? Foi a véia, a dona Jane, minha mãe. Aí eu falei, ah, não é possível que você fez não. Aí ela falou, era o momento para você. De alguma forma, as meninas também se empenharam em tudo isso, pegaram uma ideia, e a ideia delas, e aí a gente fez. Eu falei, mentira mãe, você fez tudo isso. E eu não sabia. Ela falou, não, era o seu momento. Se você entrasse ou não, a gente queria proporcionar isso para você, para você sentir o quanto a galera queria que você voltasse. se você era querido ou não, não sei, mas assim, o quanto eu queria que você voltasse. Aí foi muito gostoso isso. E aí de repente, estou no aquecimento, ele me chama. Não imaginei. Eu juro que eu não imaginei. E aí as meninas até falaram, ah, qualquer coisa até, acho que cinco minutinhos, né? Eu falei, não, com certeza, uns cinco minutinhos. O que é isso, cara? Com 13 minutos, o cara vai lá e fala, Érica, eu até olhei para trás para ver. Mas não é você, vai. Eu falei, cara, que da hora, que gostoso e que momento. E aí todo mundo gritando, a torcida gritando e falando meu nome. Nossa, é muito gostoso, cara. Érica está de volta ao futebol. Para você que duvida da vida, para você que acha que as coisas não dão certo, que não dá para recomeçar, olha, olha o exemplo dessa mulher que está em campo de novo. Foi muito engraçado, porque as duas primeiras bolas, a gente, do jogo, a primeira bola foi, não, eu pensando, não, a primeira bola, eu vou entrar, se a bola vier, eu vou dominar, não, não vou dominar, porque se eu dominar, eu fiquei naquilo, não, porque se eu dominar, a menina vai chegar, não, eu vou dar a primeira bola para frente, se a bola vier no alto, eu dou para frente, se der no chão, eu consigo, beleza. Aí a segunda, se a segunda vier, eu posso dominar, foi tudo errado, tudo errado, a primeira bola, eu já, pum, aí as meninas, boa, tá bom, a bola foi um pouquinho mais para frente, beleza, aí a segunda, eu falei, agora eu vou dominar, aí de repente eu pensei em dominar, a Marisa aqui do meu lado, ladrão, eu tufe, a bola foi para onde, três dedos, lá na arquibancada, aí eu olhei para o lado, eu falei, cadê o ladrão, velho, você me quebra, aí ela falou, desculpa, até porque a menina foi, eu falei, aí era o momento de eu dominar, aí né, comecei a brincar com ela, e ali no jogo mesmo, ela falou, foi mal, foi mal, calma, então a próxima, eu vou dominar, a próxima já saí jogando, já está tudo bem, aí você pega a confiança de novo, aí você não quer fazer mais a loucura, você quer fazer o simples, é tocar do ladinho, volta, e é isso, aí você vai voltando devagar, enfim, foi surreal para mim, foi o simples, mas me voltou e me trouxe muita alegria. É o carinhão da volta, 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 não afatia não, não afatia não, não afatia não, não afatia não, é o que, esse aqui é o esquerdo, eu gosto de ter as fatias, eu odeio quando fico com a vaiva, quando fico com a vaiva, quando fico com a vaiva, né não, ficou com medo, tá ligada, feijão farinha em bacon, acho que a gente vai começar a jogar de regalo, não, é, bacon é, Salada, salada, salada. Salada, salada e com Y, salada. Não passou na minha cabeça me manifestar sobre as críticas, sobre o que falavam, rede social. Eu já sou péssima em rede social, então às vezes a galera já até sabia. Tipo, não me traz situação porque não vai adiantar nada. Eu vou absorver e vou de alguma forma trabalhar nisso. Trabalhar no que eu quero escutar, no que eu quero que me faça bem ou não. E por muitas vezes isso incomoda. Incomoda a jogadora, incomoda o jogador porque não é a realidade o que estão falando. Em nenhum momento eu brigava para treinar, eu brigava para ter pessoas do meu lado. Eu brigava porque eu queria voltar e não estava cômodo com nada disso. Então, não era uma situação de que você está levando dinheiro do Corinthians, porque você já está velha, porque você nunca volta, porque você é isso. Porque, nossa, tanta coisa, mas tanta coisa. Acho que de tudo isso, acho que foi até bom porque eu não estava tanto nessas redes sociais. E aí, às vezes eu recebia um print ali, um negócio e falava, relaxa, está tudo bem. Eu durmo bem porque eu faço isso, isso e isso. Então, tudo o que eles estão falando, eles podem chegar aqui do meu lado e falar, Erika, vamos sentar, eu quero saber de você. E eu vou falar. Quer conversar comigo? Vem aqui no CT, tudo bem, cara. A gente conversa aqui. Mas, muito fraco a pessoa jogar em umas redes sociais falando algo que não é verdadeiro. Então, eu acho que eu dormia bem em relação a isso. Me sentia tranquila, mas porque eu sabia absorver o que era bom para mim e o que não era. Mas não foi fácil. Psicologicamente, a gente tem que estar muito bem. E eu acho que eu tirei de letra isso. Não queria falar, não, mas eu acho que eu tirei de letra isso. Acho que é uma das situações mais constrangedoras, assim. E, às vezes, é isso de você, poxa, por que eles estão achando isso, sabe? E aí você via, você falava, meu Deus, eu não posso responder uma pessoa dessa porque não merece nenhuma resposta. Deixa pensar, deixa estar tudo tranquilo. E eu sei o que eu faço no meu dia a dia, eu sei o que eu faço na minha vida. E o corre que eu tenho para ajudar a modalidade, para me ajudar. O que você quer fazer ainda, assim? Você está muito de vontade, por exemplo, de um jogo, por exemplo, assim? O que é que você está esperando que aconteça? São duas coisas. São duas coisas. Na real, eu quero fazer um gol. Fato. Eu quero fazer um gol porque eu falhei, eu não sei nem como eu vou comemorar. Me deixe em paz. Eu vou tirar a camisa, eu não vou tirar a camisa, eu vou correr, eu não vou correr, eu vou dar... Eu não sei, não sei. Mas eu quero. Eu quero porque vai ser um momento muito gostoso para mim. E, assim, para... Não é só o momento de... Ah, por conta do gol. O objetivo final, quando a gente entra aqui, ou melhor, o começo e o final, é colocar a bola ali, não importa como. É colocar a bolinha dentro, né? Daquela rede ali. E... E eu quero sentir isso de novo. Faz muito tempo que eu não sinto isso. Essa vontade de fazer um gol, de comemorar, de abraçar. Eu quero que todo mundo esteja junto. Eu quero isso. Eu quero. Se não der, tudo bem. Mas eu quero. E o outro é de dar um carrinho para tirar a bola. Sabe quando você está... Todo mundo acha que já vai... Já vai entrar a bola e, de repente, você tira a bola de dentro, de quase dentro do gol e, ah, te deixa energizado, assim, sabe? É surreal, cara. É surreal. Para a gente ali da zaga, é um momento muito gostoso. Não era para passar todo esse drama, né? Esse, meu Deus do céu. Mas, assim, para a gente é muito gostoso. Que parece um gol. Então, o meu trabalho hoje é... Não permitiu, ou melhor, permitiu o mínimo possível que a bola chegue na goleira. Esse é o meu trabalho. Sempre foi esse. Mas, aí, quando passa da goleira... Porque a gente, né... A zagueira tem sempre 1% de chance, porque tem sempre a goleira. A goleira não tem chance. E, às vezes, do nada, a gente está ali dentro do gol e ressurge, renasce e vai... Eu queria dar um carrinho e tirar... E sair, sabe? Dois momentos, então. Não precisa ser com muito, né? Não precisa ser assim, mas... É... Um homem de moral Não fica no chão Negué e mulher Le venha dar a mão Reconhece a queda E não desanima Levanta Eu tinha falado que um dos seus sonhos era fazer o gol. Você estava sonhando com isso, né? A gente queria tirar a bola do jogo, então, para você guardar esse sonho. Mentira! Você é louco, Fih! Aí, ó... Realizei, tá vendo? Ouvi, né? Acho que falta aquele carrinho, né? Que eu falei que o outro também seria tirar essa bola com o carrinho com a emoção de... Quase dentro do gol. Mas não precisa agora, tá bom? O golzinho foi legal. Valeu, gente! Valeu, cara!